E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa galera Hoje eu tô muito de boa Muito de boa mesmo, porque Nesse momento aqui, eu tô saindo Pra viajar, mano E eu tô levando o pessoal aqui da casa Junto comigo São aqui 5h45 da manhã E nesse momento Eu me intitulo aqui pra essa viagem Até onde a gente tá indo como Capitão Mike Saudade, Ian Posso, Ian? Posso, soldado, Ian? Seu fanfarrão Pronto pra batalha Ok, soldado, Ian Galera, nós tá indo, mano Numa viagem aí, mano Vai ter uma casa nova do canal Que eu aluguei pra gente esse final de semana E eu tô cuspindo pra caramba aqui Falando igual o Capitão Mike Tá ligado? Mano, eu preciso acordar esse pulo aqui, tá ligado? Soldada Camila Tá pronta, soldada Camila? Prontíssimo Acorda, soldada Camila Soldada Camila já tá Soldada Camila Tem assombração aqui Tá piscando sozinho Tem uma assombração aqui Olha aí, ó Que que é isso, soldada Camila? Eu quero saber da soldada Amanda Cadê a soldada Amanda? Soldada Amanda Oi, tá aqui Senhora Rafa Farrona, senhora Amanda São 5h40 da manhã A gente vai sair 5h45 Você ainda não tá pronta, senhora Amanda? Eu vou me maquiar agora Soldada Amanda No meu tempo de guerra, soldada Amanda As mulheres 3h da manhã já tava pronta Soldada Amanda Então corre, soldada Amanda Corre, soldada Amanda Duas horas, né? Passar o gol na cara Soldado Eduardo Cadê você, soldado Eduardo? Soldado Eduardo Posição de sentido, soldado Eduardo Posição de sentido Você também, motorista Você tá indo aonde, motorista? Sou sentido, motorista Posição de sentido agora Capitão Mike acordando todo mundo Cadê a sua posição de sentido que eu não vi? Faz a posição de sentido, rapaz Coloca a mão na testa, Eduardo Tem que dar continência, Eduardo Galera, mano Que loucura, velho Já acordei no pique do Goiás, tá ligado? Por que, mano? A gente tá indo pra uma casa, mano Num lugar muito bonito Onde a gente vai passar Esse final de semana Vai ser bem maneiro Vou gravar bastante coisas aí pra vocês E eu vou levar vocês junto comigo, mano Já comecei aqui, mano Pilhadão pra acordar todo mundo Tem que ser assim Porque senão, mano É meio ano pra sair todo mundo aqui de casa Tá ligado? E bom Tamo arrumando tudo aqui Olha que zera Tá aqui com os equipamentos de guerra Soldado Mike Capitão Mike, né? Hoje eu sou o Capitão Mike Tá ligado? E, mano Vamos arrumar tudo aqui Vamos partir nessa Já deixa o dedão no like Quem tá curtindo esse vídeo Vamos nessa viagem Vai ser uma mini viagem A gente tá indo pra um lugar A 300 quilômetros Daqui de Londrina E, mano Lá eu vou escolher O meu novo jet ski Eu vou mostrar a casa nova pra vocês E a gente vai fazer Um monte de coisa lá Que eu ainda não vou contar Vou mostrar pra vocês Tudo nos vídeos Bom Bora terminar de arrumar as coisas aqui Soldado Amanda Você ainda não tá pronta Soldado Amanda Eu tô curtindo Seu Capitão Mike, hein, mano Bom Bora lá, moleque Partiu A nossa viagem Pra nova casa de férias Aqui do canal Bora lá Tô pegando meu fe... E aí Bora Vamos Partiu Partiu Galera Já estamos quase no nosso destino E, mano Eu dei uma passada aqui Na loja da Rio Náutica Do Presidente Prudente Porque eles vão me ajudar aqui, mano A escolher esse novo jet ski Que eu tô vendo de comprar E, mano Já dei de cara aqui, velho Com ele bonitão Tá ligado? Olha isso aqui, mano Olha isso aí Você acha que esse aqui Tá na minha cara ou não? Esse é o bravo Hã? Tá Vai, mano Nessa viagem a gente vai fazer uns testes aí, mano E a gente tá indo pra casa de férias, mano Que é a nova casa aqui do canal por uns dias E, mano Eu passei aqui, tipo Pra gente dar uma olhada Mas o Eduardo aqui, mano Vai liberar um jet Pra me testar lá na casa de férias Ô, Eduardão Beleza ou não? E aí, pessoal Você tá de boa? Firmeza ou não? Ô, qual que você acha que vai bater mais comigo aí? O Spark Que é o de manobra Ou um grandão desse aqui, velho? Ah, velho Eu acho que Assim O de manobra é um jet legal, cara Mas na pegada que você vem Acho que esse aqui É um jet legal Pra você curtir bastante o rolê E ainda brincar de arraste, entendeu? Você consegue curtir um wake Curtir um ski Dá pra carregar todo mundo ali, né? Tudo isso Já vem com som de série É um puta de um jet, cara Ô, Eduardo Aí, ó Cabe todo mundo aqui em cima, hein? Cabe a galera inteira, velho Rapaz Cabe a família inteira aqui, mano Olha isso Eita, pega Olha, velho Tem até som, mano Esse estanque aqui Que é pra você guardar o celular Se você quiser Dá pra colocar uma tomada de USB Pra manter aí Seu equipamentos carregados Vendo aqui ficar vedado Você não vai prender água Mano, é mais top Que o corvetão parece De conforto Tem um ajuste de guidão aqui Quatro módulos de pilotagem Eita, pega Tá melhor Tem mais tecnologia que a CB1000 Esse aqui é biturbo Esse aqui é um wake 230 turbo Já é da linha turbo Turbo? Ai, ai, ai Esse aqui é pra quem curte acelerar mesmo Porque o bichão deve andar muito Mas vou fazer o seguinte então, mano Vou dar uma olhada aqui, mano Nos jets que tem aqui na loja Por causa da pandemia A loja não tá cheia de jetski Mas vai ter pra gente testar Lá na casa de férias Então, mano Bora completar essa viagem aí Maurício vai me levar Lá na casa, lá, né, mano? E será que ainda vai curtir lá, Maurício? Demorou, mano Nova casa do canal aqui Partiu Partiu, então? Partiu Guardão Obrigado, mano Obrigado A gente pode contar com a gente sempre Então, mano Vamos completar essa viagem aí Partiu agora, então Pra Presidente Pitassi Onde vai ser a nossa casa de férias aí Na beira do rio Paraná, mano Muito grande, mano É muito grande lá, velho? É lá, é Tem jacaré, alguma coisa Naquele rio ou não? É, o rio é grande lá Dá 16 quilômetros de margem a margem Meu Jesus amado Mano, vamos nessa O Fertone Chegou bem atrasado No monte de Eduardo ali Mas vai com nós também Eu tenho medo do Eduardo Pô, eu tô falando aqui, mano Tá com três loiras, né? Você O Ian E a Camila, velho Você tem dúvida que eu sou o mais bonito? Ô, Tarobinha Vamos acelerar esse negócio ou não? Vamos aí Partiu, partiu? Eu tô doido pra se lirar o bagagem Aí, Amandinha Você dá um rolê lá Hoje, infelizmente, eu vou ficar devendo pra galera toda Mas depois eu vou ajeitar Já vou deixar ajeitado Dando a mão do Maurício Que o Maurício vai mandar pra vocês lá Obrigado, mano Tamo junto Valeu, Eduardão Abraço Ô, Amandinha no começo do vídeo tava toda desarrumada Agora fez um remap, ó Tá remapiada Vamos lá que eu tô ansioso pra chegar na nossa casa Eu quero ver, mano Qual que vai ser a nossa casa de férias aqui E eu sei que vocês também estão ansiosos pra caramba Então, mano, partiu Completar a nossa viagem pra nova casa aqui do canal Bora lá E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a galera vai conhecer junto comigo, mano. Olha aqui o que já tá esperando aqui pra mim dar um rolê. Mano, jet ski. Será que esse aqui vai ser o meu jet ski novo, mano? Aí, tá achando o que, Fortunani? Vai na fuga de jet, Fortunani. Aí, ó. Cê é doido, hein, mano? Esse é brabo, tem até som, mano. Tem até um somzinho pra ir curtindo, mano. Vamos conhecer aqui a casa? Cês querem começar pelo fundo ou lá por dentro? Pela varanda. Hã? Pela varanda? Tô zoando. Mano, ó. Vamos começar pelo fundo, galera. Olha aqui o fundão, mano. Que da hora, véi. Nossa, essa piscina aqui já vai ter que ter um vídeo inaugurando ela. Piscinona. Ali, a arinha de churrasqueira nervosa. Os coqueirinha aqui. Vamos ver ali dentro. Ele falou que tá mudando aqui ainda. Então, logo vai ter uma TV aqui. Não precisa de TV, né, mano? Ah, quem vai querer? Não, vai querer pra quê, né, mano? Ó, briga pelos quartos. Aqui vai dormir todo mundo junto no bagulho. Ih, quem vai por cima, quem vai por baixo. Quem vai por cima, quem vai por baixo. O Eduardo provavelmente vai por baixo. Não, não. Ah, aqui temos outro quarto. Mano, esse colchão de areia dá dor nas costas, sabia? Acorda no chão. Eu durmo nesse pequenininho aqui, mano. Eu prefiro um desse, mano. Ah, esse aqui é gostosinho. Vamos nesse colchão de areia, então. Sabia que você dorme nesses aí e acorda rebaixado? Esse aqui? Geralmente é, mano. Você acorda no chão? É, ele acorda no chão, mano. Esse quarto é a Mary da Mila. O quê? Ela vai disputar aí dos quartos. Olha, esse aqui. Ah, entendi. Por que ela falou que é a dela e a da Mila? Que tem suíte. É. Hã? Espertinha. Espertona, Samanda, né, mano? Eu tô deitado no chão. Sabe três tarobinhas aí de pé na cama? Temos uma cozinha aqui pra Amanda remapeada fazer almoço pra nós. Falar que quer ficar com a cozinha pra cozinhar, ninguém quer, né? Fala aí, a cozinha aqui da Mila agora. Fala aí. Não sei sobreviver, hein? Sabe quando eu sobrevive? Se vocês fazerem uma panela, é sobrevive fácil. Uma mesona aqui, mano, pra fumar aquele roche. E, moleque, vamos se instalar aqui agora. Chegamos na nossa casa de férias. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Comenta aqui o que você faria se você estivesse por aqui. Eu ainda vou fazer vários rolês aqui hoje. Vamos fazer rolê de jet ski, vamos fazer rolê de lancha. Vamos sair aqui na cidade. Vamos fazer muita coisa, mano. Churrasco. Vai ter tudo, velho. E diz o Eduardo que ele que vai pagar o churrasco, né? Porque tem aquela teoria. Tudo na conta do maiquinho. Não, Narina, não. Você faz o vídeo do churrasco, porque quem faz o vídeo do churrasco paga carne. O churrasco na lancha é para meus amigos. Isso, Eduardo, isso. Boa ideia, mano. Vocês viram algum problema, Eduardo, fazer esse vídeo? Eu achei massa. Ei, ó, Fortuna, você viu a regra que eu falei, né? Fez o vídeo do churrasco, paga carne. Então, o vídeo é do Eduardo, não é? Eu posso escolher a carne também? Pode, é. Se o Eduardo falar que vai fazer o vídeo de churrasco, mano. Mas eu acho que o Eduardo vai fazer, hein, mano. Pelo amor de Deus, bateu 200 mil inscritos. Comemora aí pra gente. Galera, não, não, galera. Ô, rapaziada. Rapaziada, não. Você tem que flotar lá, Eduardo, mão de vaca. Paga o churrasco pra nós, 200 mil inscritos. Vamos pagar, vamos pagar. Não adianta ficar vermelho. Ficou vermelho. Tá vermelho igual tementão. Já falou que vai pagar, agora não tem mais boca. Bom, vamos se instalar aqui então. Logo eu tô de volta. Vai sair muitos vídeos dessa viagem. Deixa o like aí que ajuda a gente demais. E logo, logo, eu tô voltando. Muito obrigado você que acompanhou esse vídeo até o final. Até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri